Isso, Atirson, ele botou aqui a medalha em mim. Atirson tá aí? Atirson tá aí, fala lá com ele, ó. Mandando um grande abraço, não consigo enxergar. Bota o fone nele aí, João. Na hora 58 lá, ó. Ah, lá em cima, lá. Parabéns, parabéns. Quer falar com ele, Atirson? Pode, pode botar aí o fone, pode botar pra gente bater e interagir com ele. Tavam junto na seleção, ele deu um drible um dia na seleção, ele deu um elástico na seleção, que eu lembro até hoje, isso em 1997, já se vão tantos anos. Então calma aí que ele vai falar contigo agora. Sensacional, Rogério. Rogério, lembra de um... É bem bacana que... Faz ao vivo, rapaziada, é assim mesmo, fala com a tinta aí. Primeiramente, parabéns, né, Rogério, aí pelas conquistas já, né, nesse início de trabalho, é bem bacana, né, e a gente fica feliz aí por todo o trabalho desenvolvido, terminando com o título, né, eu fico muito feliz aí pelo trabalho desenvolvido no Flamengo, na tua trajetória, né, eu acompanhei lá no começo no São Paulo e depois você indo lá para o Fortaleza, montando um time, conseguindo conquistar, e aí você vindo para o Flamengo agora, dando sequência a esse trabalho aí maravilhoso. Então, primeiramente, te dar os parabéns. Aí você estava falando uma parada aí muito engraçada, então vamos ouvir também, né? Eu, primeiro, quero mandar um abraço para você e dizer que eu tenho, assim, nós somos contemporâneos, né, enfrentei muito a Tis, ele me deu muita dor de cabeça, né, infelizmente não jogava no mesmo lado, né, só na seleção, quando nós estivemos na granja, e eu lembro assim como se fosse hoje, um dia de neblina baixando na granja, como é normal, em Teresópolis, e ele deu um elástico, rapaz, mas ele era habilidosíssimo esse garoto, né? Que moral é a Tis? Parabéns mesmo, viu? E um prazer estar sempre aí, encontrando contigo, espero uma visita aí em breve lá no CT. Bom, eu tive lá o prazer de fazer uma matéria lá uma vez, nós nos embarramos lá um pouquinho, né, e acabou que a gente falou pouco, porque não gosto também de incomodar o trabalho, mas um dia eu vou tirar um tempo para ir aí conhecer o trabalho, ficar aí de perto, para acompanhar aí você também, porque eu fico muito feliz também, tá? Beleza, Tisão, um grande abraço para todos vocês aí. Show, parabéns, hein? Rogério, falou? Tá aqui. Rogério, agora eu sei que você falou já com a imprensa bastante, mas queria que você falasse aqui com a Nação Rubro Negra na Flá TV, seu primeiro campeonato carioca, você sendo campeão, ganhando a Taça Guanabara, ganhando o Carioca, dando chance para a molecada jogar, botando os experientes para jogar, e ganhando um clássico no final, com uma grande vitória, como é que é para você isso? Você que já ganhou a Supercopa, já ganhou o Brasileiro esse ano, né? Brasileiro 2020, mas foi esse ano. A Taça Guanabara e agora o campeonato carioca. Não, para mim foi um campeonato especial, porque nós tivemos desde as primeiras rodadas o sub-20 praticamente jogando, ou seja, nós conseguimos colocar muito jogador jovem para que o torcedor flamenguista pudesse conhecer. Depois nós demos minutagem para aqueles jogadores que não tiveram tanta oportunidade no ano passado, e a equipe considerada, os 11 que mais jogam, foram jogar acho que duas ou três partidas só, que nem nas semifinais, né? Foram jogados com um time completo, né? Então, hoje foi, acho que é uma grande apresentação de todos, e a gente tem que sempre lembrar a importância que é um fula-flu, né, cara? Eu não acompanhei, assim, de viver no Maracanã essa história, sempre de enfrentar o Flamengo, mas o fula-flu é o Grenal, é o que há de supra-sumo do futebol, e essa tradição, acho que é importante a gente manter ela viva para o torcedor flamenguista. Às vezes eu acho que está todo mundo comemorando, todo mundo feliz, alegre, e a oportunidade de ser pela sexta vez tricampeão carioca, e abrir uma nova possibilidade, uma nova janela de, quem sabe, em 2022 o clube chegar ao seu primeiro tetracampeonato da história. Então, acho que foi, em todos os sentidos, foi pleno. E ganhar títulos, não importa qual seja o campeonato, o tamanho... Você gosta, né, de ganhar títulos? Você gosta, eu sei que você gosta. Ser campeão é algo que não tem preço, não tem preço. Ganhar títulos é algo que fica para sempre, fica lá o quadro estampado, lá no CT, na história, na casa de cada torcedor flamenguista, eu acho que isso é o mais importante que a gente tem. Hoje eu sei que o CT está todo mundo contente, feliz, amanhã, domingo, ainda é um dia para dar uma descansada, quem quiser beber a sua cervejinha aí, né, o torcedor, comemorar, e segunda-feira, nova vida, começamos para, já pensando aí na Libertadores, na quinta-feira. Rogério, para finalizar, eu queria que você comentasse o gol do João Gomes, que desde que você chegou aqui no Flamengo, tem dado muitas oportunidades para o João. Ele já bateu na trave várias vezes, a gente já brincou isso com ele. Literalmente na trave, né? Sim, na trave, no travessão, já bateu diversas vezes. Eu queria que você falasse a sua sensação ali mesmo, quando você viu que foi o João que fez o gol do título e todo mundo foi comemorar com ele. Eu fiquei muito feliz, porque o João tem uma história curiosa. Quando eu cheguei aqui há seis, sete meses atrás, né, eu fui falar com o João e ele já ficou um pouco nervoso e já deu uma gaguejadinha para mim. E aí eu comecei a observar ele nos treinamentos, né, e aí um dia, primeiro jogo, acho que ele jogou, ele veio falar comigo, ele falou assim, eu queria te agradecer porque antes eu me sentia só mais um. E hoje eu me sinto especial. E eu acho que essa fala dele hoje, acho que acabou de coroar, né, a história, né, que ele viveu nesse curto ciclo, esse curto espaço de tempo, mais um jogador vindo das categorias de base do clube, o que é importante, né, e se consolidando como um jogador com possibilidade de fato de participar de muitos minutos de jogo, independente da competição, como já foi na Libertadores, lá contra a LDU, que fez um primeiro tempo fantástico. Fico feliz de viver essa história com um dos garotos, um dos tantos garotos da base que tiveram oportunidade de jogar esse campeonato carioca. É isso, muito obrigado ao técnico Rogério Senni. Toma sua medalha de volta, pode levar que você merece. Vai essa dedicada aí. Para a nação rubro-negra, que não pode estar aqui no estádio, mas está acompanhando aqui na Flá TV. Essa é a parte mais difícil, mas um dia eu espero que vocês voltem, que eu acho que aí sim a energia vai ficar de verdade e esse time vai correr cada vez mais. É isso, muito obrigado ao técnico Rogério Senni. Flá TV é mais Flamengo para você. Volto com vocês aí, meu show. É para comemorar Exa Tri, 37 vezes campeão carioca mais uma vez. Estamos aí, vamos em busca de tudo, hein? Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileiro. Vamos para cima. E ó, não sei se vocês perceberam, logo após a partida, o mosaico já mudou. O mosaico estava ali atrás, conte comigo, Mengão. Virou a taça. Conte comigo com a taça ali de campeonato carioca. É para comemorar 37 vezes Exa Tri. Vamos em busca do Tetra ano que vem. Inédito. Tamo junto. Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu! Valeu, João Mércio. É, a gente é destacado, né? Muito legal. Inclusive, parabéns, né? Para toda a nossa comissão aqui do Maracanã, do Flamengo, que fez esse mosaico muito legal. Tinha essa surpresinha que a gente pôde acompanhar bem no levantamento do troféu. Mosaico eletrônico. Eletrônico. O cara aperta um botão lá, muda. Ô, João, e no momento da festa você chamou e conversou com convidados especiais, não foi isso? É isso, Mércio. Já está escurecendo aqui, já apagaram as luzes aqui do Maracanã, mas antes eu conversei com o presidente Rodolfo Landim e quero convidar vocês a acompanhar essa entrevista aqui recuperada. Confere aí, nação. Nação rubro-negra, eu estou aqui com o presidente Rodolfo Landim e com uma convidada, uma convidada de honra aqui. A nossa querida taça aqui, lutamos tanto por ela, vamos levar lá para a Gávea mais uma para botar no nosso museu lá. Tricampeonato e também essa camisa está muito bonita, né, presidente? Linda, linda essa camisa da Adidas aqui que a gente fez. Aliás, agradecer não só a Adidas, que é a nossa parceira, mas também a todos os nossos parceiros, né, que ajudam, vamos dizer assim, a gente manter esse time em campo, como o BRB, né, o Mercado Livre, a Total, a VAM, o Sportbet, a Moss, o ABC da Construção, que está chegando agora. Quer dizer, a todos aqueles que nos ajudam, vamos dizer assim, a colocar esse time em campo para a nossa vitória. Eu acho que bonita, linda a camisa aqui na frente, mas o que está mais bonito, galera, ó. Vira, vira. 37 campeonatos cariocas, tá certo? Mais um grande título para nós. O Exeter, presidente, licença, vou pegar a taça aqui, só porque está tão pesada. Segura aqui para mim, por favor. Tão pesada, tem que malhar o braço, né? Vai ficar mais bonita ainda aqui, ó. Ó, deixa aqui com a gente. E agora foi o Exatri, a sexta vez que a gente é tricampeão carioca, e a gente pode buscar agora o tetracampeonato inédito no Flamengo. Isso também conta muito para o Flamengo, que busca campeonato brasileiro, que busca libertadores, que busca tudo, e também busca, claro, o estadual, mais uma vez. Sem dúvida, a gente agora, nós agora vamos atrás do tetra. Para ser tetra, precisa ser tri, né? Então, nós precisávamos passar hoje, conquistar esse tricampeonato, mas a meta agora passou a ser o tetra. É isso aí. Temos que ficar focados, esperar o ano que vem. E eu acho que com esse grupo maravilhoso que a gente conseguiu montar aqui, a gente tem muita chance de conseguir. Para finalizar, presidente, queria que você comentasse o fato da Flamengo TV ter transmitido esse campeonato na Flamengo TV+. E a gente pé quente, né? Buscando um título aí na Flamengo TV+, todo o campeonato carioca feito com a nossa transmissão. É exato. Sensacional, vamos dizer assim, esse é um caminho sem volta. Quando nós assumimos aqui a presença do Flamengo, nós falamos que nós iríamos dar uma força enorme para a Flamengo TV, fazer ela crescer. Ela tem crescido enormemente agora com a Flamengo TV+. A gente espera que aqueles que estão aí continuem, a gente tem planos para a Flamengo TV+, ao longo do ano, com produção de conteúdos especiais aí com vocês. Sempre mostrando na frente coisas importantes que estão ocorrendo com o nosso time, né? E nas mais diversas modalidades esportivas que o Flamengo tem. É um caminho sem volta, é um caminho muito importante e a gente espera que a nação continue apoiando, porque isso vai gerar ainda muitos frutos para nós. Presidente, muito obrigado, parabéns por mais um título. E como ele disse aqui, a Flamengo TV é mais Flamengo para você, então se inscreve aí, porque tem muita coisa boa vindo pela frente. Obrigado, presidente. Tamo junto. Abraço. Legal isso.